Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um livro que li e gostei muito. O livro foi um presente da minha amiga Camilo, Rathoburg de David Williams. Rathoburg foi lançado em 2012 e virou uma audiência entre livros e infantes juvenis. É o terceiro livro de David Williams. A história é de uma menina chamada Zoe. Zoe perdeu o seu hamster, o seu melhor amigo. E além disso, o seu pai está desempregado. E sua madrasta é horrível. E pra completar, na sua escola tem uma valentona que fica atasamando sua vida. Um dia, Zoe encontrou um ratinho embaixo de sua cama, chamado Armitage. É a partir dessa amizade que a história vai se desenvolvendo. Zoe tenta proteger o Armitage de um vilão muito malvado, chamado Burst. Ele quer pegar o Armitage para fazer hambúrgueres, pois ele é dono de uma hamburgueria. Bom, a leitura desse livro é muito... a linguagem dele é muito boa. Dá pra gente entender. É muito legal o livro. Se vocês estão curiosos, é só você ler Rathoburg. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal aqui embaixo. Deixe seu like e o seu comentário. E assine o sininho da notificação. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!